Aquela história de que é preciso esperar 24 horas após o desaparecimento de alguém para então procurar a polícia, não é verdade, tá? Pelo contrário, a Polícia Civil orienta que a família procura a delegacia mais próxima assim que notar a ausência do ente querido. Nós orientamos as famílias que assim que eles perceberem que essa pessoa, essa vítima saiu ali da sua habitualidade, da sua rotina ali no dia a dia, que a família imediatamente procure a Polícia Civil e registre a ocorrência do desaparecimento. O registro da ocorrência pode ser feito na delegacia mais próxima, pelo site da Polícia Civil ou através deste número do WhatsApp. Já no caso de criança ou adolescente, a família deve procurar a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Após o registro da ocorrência do desaparecimento, a Polícia Civil começa as buscas imediatas por essa pessoa. Hoje aqui em Goiás a gente tem uma ferramenta de busca já imediata, que é o alerta desaparecidos. A foto dessa pessoa que está desaparecida, se for disponibilizada pela família, será divulgada no portal oficial de pessoas desaparecidas, junto ao site da Polícia Civil. Já é criado um alerta estadual para todas as forças de segurança. Isso tudo contribui para que qualquer policial que fizer a pesquisa no sistema, essa informação já é compartilhada e tudo isso facilita e é mais um instrumento de busca por essa pessoa que está desaparecida. De acordo com o grupo de investigação de desaparecidos da Polícia Civil, de janeiro até novembro deste ano, foram registrados mais de 400 casos na cidade de Goiânia, sendo que quase todos foram solucionados, a maioria jovens e do sexo masculino. Nós temos um número grande de desaparecimento de pessoas, exatamente pela desnecessidade de não se aguardar o prazo de 24 horas, a família pode fazer de forma imediata. Nós aumentamos os canais também de registro, que pode ser feito presencialmente ou pela delegacia virtual, e tudo isso contribui para que o número seja relativamente alto, mas também os casos de solução também. Ainda segundo a Polícia Civil, a maioria dos casos trata-se de um desaparecimento voluntário, que é quando a pessoa se afasta do convívio familiar por vontade própria, não dá mais notícias e ainda se recusa a voltar. Só que uma vez que essa pessoa é encontrada com vida, a família não sabe que é preciso retornar até a delegacia para retirar a foto e o nome da pessoa da lista de desaparecidos. Se essa vítima retornar para o seu convívio ou fizer contato, a família deve procurar imediatamente a Polícia Civil para que a gente possa dar baixa nessa ocorrência, nessa investigação, tirar o alerta do sistema de que aquela pessoa está sendo procurada como desaparecida e poder tirar a foto dela do site de publicação oficial de pessoas desaparecidas em Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.